Copos vazios sem ser moído A casa é grande demais Vazia demais comigo Sobras a falta que faz Que não volto mais Diz o que eu faço Tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago Só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Sai, a dor que me arrua, me arrua da paz Ai, 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 ai Ah, oh, 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 oh Palavras vazias, pedaço de amor Soltei tua mão Tua falta faz eco, cê sabe Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra usar Meu vento que chama, chama, chama A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz Copos vazios sem ser ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo sobras da falta que faz E não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só queria um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Sai, a dor que me arraia, me arraia da paz Ai, ai, ai Calabras, vazias, pedaço de amor Soltei tua mão Tua falta faz é que você sabe Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra usar Meu peito que chama, chama Sai, a dor que me arraia, me arraia da paz Ai, 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 ai Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah, ah ah Ah, 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 ah ah Ah, ah ah, ah 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 Grande demais, vazia demais Comigo sobras da falta que faz E não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Traz, meu peito que chama, chama Será a dor que me arrua, me arrua da paz Palavras vazias, pedaços de amor, só tem e do amor Tua fata faz seco, cê sabe, rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem tradução Meu vento que chama, chama, chama A dor que me arrua, me arrua da paz Tchau Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só queria um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Meu peito que chama, chama Sai, a dor que me arrua, me arrua da paz Ai, 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 ai Palavras vazias, pedaço de amor, só tem e do amor Sua fata faz seco, cê sabe, rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem tradução Meu peito que chama A dor que me arraia Me arraia a paz A dor que me arraia A dor que me arraia A dor que me arraia Meu amanhã Traz de volta Meu amanhã Vá Meu peito que chama A dor que me arraia Me arraia a paz Palavras vazias Meu peito que chama A dor que me arraia Me arraia a paz A dor que 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 me arraia a paz Copos vazios Copos vazios Nem que eu me arraia a paz Nem que eu me acabe no fim Traz de volta Traz de volta Meu amanhã Meu amanhã Meu peito que chama A dor que me arraia a paz A dor que me arraia a paz A dor que me arraia a paz Traz de volta A dor que me arraia a paz Amém O amanhã Amém 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 Feito que chama, chama a ser A dor que me arraia, me arraja a paz Calavras vazias, pedaço de amor Sou teia e tua mão Tua fata faz seco, cê sabe Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem trado Só meu peito que chama Só a dor que me arraia Me arraia a paz Só a dor que me arraia Me arraia a paz Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Como eu sinto Eles não veem o que eu estou escondendo Por trás das ruas, dentro O que acontece com a minha mente? Eu não consigo ver nada que eu encontro Quando eu olho para mim Eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu não sei Eu sigo, eu sigo, eu sigo Eu sigo, eu sigo, eu sigo Sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só queria um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Sai, a dor que me arrua, me arrua da paz Ah, palavras vazias, pedaço de amor Soltei tua mão Tua falta fazer com você sabe Repata comigo e faz